Jardins de Boa Viagem As carrancas, não sei se é isso aqui, vou me informar direitinho, não sei se é o primeiro ou o segundo ou o terceiro jardim, mas eu vou botar aí nos créditos para informar melhor para vocês, não fica uma coisa dúbia, uma coisa errada. É isso aí, as carrancas, as carrancas são personagens folclóricos que eram usados nos barcos que atravessavam o rio São Francisco, para proteger dos maus espíritos, afugentar. Essas são até bonitinhas, eu já vi carranca até mais feia, mas não acho feia não, é um desenho próprio do artista que criou as carrancas do velho Chico, do rio São Francisco. Vou mostrar para vocês aqui, Boa Viagem, essa parte aqui, que eu nunca mostrei, né, sempre mostrei para vocês a Praia de Boa Viagem próximo à pracinha da igreja, a pracinha da igreja. Aqui eu estou quase no início da Praia de Boa Viagem, do bairro de Boa Viagem, é isso aí, aqui vai ter um acontecimento hoje, domingo, acontecimento religioso. Vamos passear um pouquinho, vamos lá? Gente, é como eu falei para vocês, um vídeo que eu postei falando sobre a altura dos prédios, dos edifícios em Recife, principalmente nas praias, né. Veja aqui que em Boa Viagem os prédios e edifícios são muito altos, né. São muito altos. E quem mora lá atrás, leva a Bordosa, né, quem mora aqui atrás. Aqui é a Avenida Boa Viagem, logo aqui atrás tem a Navegantes, né, a Rua Navegantes, que é aqui por trás. E corta aqui por trás desses prédios altos. Ou seja, muitos não levam o vento, né, a temperatura aumenta de certa forma, prédios ou casas, né. Mas era um tempo que não existia lei, né, de altura de edifícios. Até o nome dos prédios é chique, aí, ó, pia mesmo. Apoio, viu, olha o nome do prédio aí, Place Vendôme. Esse aí, francês, né, até os nomes são chiques aqui, já pensou? Eu quero saber se em Paris tem nome em português, né, eu quero saber. E de domingo hoje, aí, ó. Aqui são ciclistas, sempre acompanhando as regras de trânsito. Aqui, ó, os lugares dele é aqui, ó. Na ciclovia. Essa ciclovia há anos não existia, né. Isso foi uma ideia muito boa, porque quando eu me lembro que eu passava aqui há 10 anos, tinha que passar, a gente tinha uma calçada. Não existia essa ciclovia, que hoje existe, né. Facilita muito, né. Boa Viagem, calçadão de Boa Viagem. Bem no início, gente. Início, eu nunca mostrei essa parte aqui, não. Já mostrei lá embaixo, que é perto da praça, da pracinha, perto da igrejinha, né. É isso aí. Aqui mais um hotel. Aqui a Boa Viagem é cheia de hotéis bons, né. Agora, por trás, na navegante, se encontra pousadas, né. Com preços até mais acessíveis. Mas aqui na frente sempre é mais caro, né. Virado pro mar, né. Ó, gente. Mais uma praça. Mais um jardim. Não deixa de ser uma pracinha, né. Um senhor veio falar comigo. Essa daqui é o terceiro jardim. Os outros que eu mostrei é o primeiro e o segundo. Esse é o terceiro jardim. Boa Viagem. Esse prédio aqui, gente, aconteceu uma tragédia aqui, né. Mas, acho que todo lugar do mundo tem uma tragédia que aconteceu em algum lugar, né. Aqui morreu. Até foi um político, meio político. A esposa desse político. É uma história. Eu não vou falar, não vou falar nome, né. Deus me livre. Senão, não posso ter sido processado, né. É, era político. Era presidente de um time bem famoso aqui em Recife. Há uns 20 anos atrás, a mulher se matou. Aí ficou uma história sem ser muito bem explicada. Se ela se matou ou o esposo matou ela. Ou era ciúme. Gaia. Qualquer coisa. Gaia, né. Porque essa história de hoje é a gaia. A gaia que leva a culpa, né. Mas é isso aí. A vida continua e vamos pra frente. Mas é uma escultura sem informação nenhuma. Existia uma placa ali de bronze. Já levaram, já roubaram, né. Não sei quem é. É um militar, eu acho. A placa existia aqui, né. Já levaram. Como sempre, né. Eu já mostrei pra vocês que aqui o vandalismo reina, né. Não tem respeito à história. Olha que interessante aqui. Olha aí o parquinho. Aqui em Boviá sempre tem esses parquinhos feitos com essa madeira. São novos. São novos. Fica bem mais bonito. Mais resistente até propriamente ao sol e chuva. Fica bem mais resistente. E o movimento maior aqui é a noite, gente. É a noite com as crianças, com os pais, né. De dia não, viu. Porque de dia aqui a cor está feia. O calor está muito grande. Eu acho que é o Brasil todo, viu. Tem país aí pelo mundo que está muito quente. A cor está mudando, né. Os seres humanos. Poluindo. O nosso planeta Terra. E o planeta Terra tem vida, né. Foi aqui que aconteceu o babado. Nesse prédio aqui. E o Boviá tem esses quiosques, né. Que eu já mostrei pra vocês em um dos vídeos. Esse é o 13. Tem muito mais pra lá. E aqui são... Parte de banho. Olha, gente. É ficar na areia. Se molhar na beira da água, né. E ter cuidado, né. Ter cuidado. Os turistas. Época de turista. Até o final do ano. O jogo de vôlei. Sempre teve aqui em Boviagem. O jogo de vôlei sempre existiu aqui na praia de Boviagem. Só ter ido pra jogar vôlei uns sábados. Uns fins de semana, né. Uns fins de semana o vôlei aqui. É certo. É certo o vôlei aqui na beira da praia. Os turistas. Muito turista. E hoje a maré tá cheia, viu. Hoje a maré tá cheia. Olha aí, ó. A maré tá cheia aqui em Boviagem. O babado é forte, viu. E aqui são os vendedores de coco. Os vendedores... Um vendedor de coco. Refrigerante. Você encontra todo tipo de... De culinária aqui, né. Tem uma parte que é mais... Um pouco mais cara. Que você... Você senta nas cadeiras. Tem até vinho. Champanhe, enfim. Ou seja. Você encontra todos os preços aqui, né. Todos os locais. Uns mais acessíveis. Quando a pessoa tem uma coisinha a mais. Um dinheirinho a mais, né. Fica um lugar miozinho, né. É isso aí. Curti a Praia de Boviagem. A minha tá aqui na água de coco, ó. E lá o vôo de comer no centro. Aqui são os garejos da Prefeitura do Recife. São os amarelinhos. Mantendo a... O calçadão limpo, né. Porque aqui tá... Aqui tem uma espécie de... Os garejos da Prefeitura do Recife. Os amarelinhos. Mantendo a praia limpa, né. O calçadão. Recife limpa. Recife limpa. Mantendo aqui o calçadão sempre limpinho. E... Pedir pro pessoal, né. Manter a praia limpa. Porque quando isso aqui termina, gente. Quando é final de tarde. Ave Maria. Misericórdia. O que tem de lixo nessas areias aqui. Que a Prefeitura já distribuiu um saquinho. Recife limpa, né. Recife limpa. Mas... Tem muita gente que pega o saco. Não usa pra botar o seu lixo, né. E jogar no lixo aqui. Porque quando você sai das cadeiras. Tem uns locais pra você... Jogar o lixo seu. Que você usou. Durante o banho aí. Um encontro com os amigos. Com a família. E eles não fazem isso. É difícil. Mas é isso aí. A Prefeitura fazendo a sua parte. Aqui é um ponto de observação dos salva-vidas. Da... Da polícia militar, né. O bombeiro. Salva-vidas. Da polícia. Logo ali em cima o urubu. Pegando flaga. O urubu tomando sol. No sol desse. Numa quentura dessa. O urubu tá ali. Todo empolhidinho, ó. Tá vendo? É isso aí. Urubu também tem vez aqui na praia. Boa viagem. O pessoal sai. E jogar o lixinho da pessoa aqui, ó. Tem uns pontos aqui de lixeiro. Puxa nada, né. Jogar o lixo da pessoa aqui, ó. Lata. Refrigerante. Papel. Plástico. Joga tudo aqui. Quando sair da praia. A história é essa aí, ó. A história seria essa, né. Mas já acontece, né. Tem gente que não gosta de ter muito trabalho. É muito trabalho. Realmente é muito trabalho. Ó, gente. A praia lá embaixo é Piedade e Candeias. Piedade e Candeias. Piedade e Candeias. Se botar o dedo, sai o foco, né. Lá embaixo, ó. Duas praias. Piedade e Candeias. Deu aparecendo aqui, mostrando novamente minha cara. Aqui em Boa Viagem. Tirei esse tempinho pra mostrar essa parte aqui do Boa Viagem. A parte do início. Mostrar a vocês os jardins. Que é bem conhecido aqui. Né. O pessoal vai se encontrar. De seis. Vai se encontrar onde? Vamos encontrar no primeiro, segundo jardim. Tá escuro aí, né. É. Porque aqui já são meio-dia, viu. Aí o sol tá pindo. Aí eu tô de boné. O rosto fica. Fica sem iluminação, né. Mas já é até bom, né. É isso aí, gente. Espero vocês tenham gostado aí desse mais. Esse vídeo. Eu mostrei isso pra vocês. Tá balançando um pouquinho. Quem estiver passando aí. Vendo meu vídeo aí. Se inscreve no canal. Assina o sininho. Assiona o sininho. Pra receber as notificações. Beleza. Me ajuda aí a chegar. Bater os 500 inscritos, gente. Tá difícil, viu. Tá difícil. Não é só pra mim, não. Pra muita gente, né. É isso aí. Sempre mostrando o Recife. Sempre mostrando o Recife. A história. É. Aqui a Avenida Boa Viagem é bem... É bem movimentada. Aí é um barulho danado. Sempre mostrando a vocês o que tem de bom aqui em Recife. Né. Vou tentar mostrar outras praias. Vocês estão sabendo. Eu tô... No momento eu tô... Tô desempregado, né. Na verdade é essa. Tô desempregado. Mas logo vou estar... Estarei logo... Novamente trabalhando. Mas é isso aí. Faz parte da vida. Quem trabalha com restauro. Com restauração de bens imóveis. Né. Restaurando igrejas, etc. Tem esses momentos assim. De altos e baixos, né. Tem um momento que a gente tá trabalhando. Tem outros não. Mas é isso aí. Vamos pra frente. E vem, gente. Vamos pra frente. E viver a vida. Né. Com muito amor. E acreditando em Deus. Né. No nosso Criador. Deus sempre quer o melhor pra nós. E a gente tem que fazer a nossa parte também, né. É isso aí. Beijão, beijão. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Se inscreve aí, gente.